O adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais militares na rua Napoleão Laureano, bairro do Guamá. Com o rapaz, os militares encontraram 25 papelotes de pasta de cocaína. Esse rapaz aí, ao visto da viatura, ele tentou se esconder. E foi feita a abordagem nele e logo, bem às proximidades, foi encontrado um saco contendo várias cabeças entorpecentes. E mesmo confessou que a droga era dele. Conduzido a seccional do bairro, o acusado assumiu a posse do entorpecente. Mas antes, havia apontado outras duas pessoas como donas do material. Só que não foi provado nada que era do melhor. O menor está assumindo aí a situação. 16 pessoas que estavam na festa apontada pelo adolescente foram encaminhadas à delegacia, onde foi feita uma triagem. Contra eles não foi constatado nada, mas um dos homens, conhecido como Rogério, já foi denunciado à polícia por envolvimento com o tráfico. Já tem algumas denúncias que ele está vendendo drogas na área onde ele foi apanhado. Então ele já está sob investigação. No futuro, com certeza, ele será apanhado. Questionado sobre a venda da droga, o rapaz disse que essa não foi a primeira vez que foi apreendido e que já vende o entorpecente há muito tempo. Desde os 12 anos você vende? Não, eu não sei. É isso? Acho que é. Desde os 12. E quem é que fornece isso daí pra ti? Tu falou que é um cara de barca arena, é isso? Não, isso aí não pode falar, não. Mas tu já tinha conseguido vender muitas dessas daí ou não? Não, não. Não. Já foi apreendido antes ou não? Antes já, mas não com isso daí. Foi apreendido pelo quê? Com arma. Com arma? É isso. Estava assaltando, era isso? É. Mas tu sabia que um dia a casa ia cair, né? Hum. Acho que é, né? Uma hora a casa cai. Ele vai ser encaminhado pra data pra ser submetido ao procedimento legal. Tá preocupado? Não.